Vamos, vamos, vamos dele, deluxa, deluxa argonial de novo? Vamos lá. Certamente, certamente não, bom senhor. Fazer a vozinha dela. Certamente não, bom senhor. Eu estou aqui para limpar seus aposentos. É pra isso mesmo que veio, peraí, faz uma voz mais. É pra isso mesmo que veio, pequenina. Limpar meus aposentos? Não tenho ideia do que o senhor se refere, mestre. Eu não passo de uma pobre empregada argoniana. De fato, é, meu bolinho de carne, bolinho de carne. E é boa de serviço, com estas pernas tão fortes e cauda tão formosa. Momentos de vergonha, olha aí. Estás a me envergonhar, senhor. Nada tema, estás a salvo aqui comigo. Eu tenho de terminar a limpeza, senhor. Ah não, peraí. Eu tenho de terminar a limpeza. A argoniana tá estranha, né? Eu tenho de terminar a limpeza, senhor. A patroa vai pedir a minha cabeça se eu não acabar. Limpeza, né? Eu tenho algo aqui pra você limpar. Aqui pole a minha lança, se é que você me entende. Mas é enorme. É cada hora até uma voz diferente, né? Posso demorar a noite inteira. Temos muito tempo, meu doce, muito tempo. Temos muito tempo.